O presidente Lula vetou integralmente o projeto que foi aprovado pela Câmara e para o Senado Federal, que cria uma condição especial para o pagamento desse imposto sobre o INSS das empresas que mais empregam no Brasil. A gente está falando de construção civil, indústria de calçados, call centers, empresas que consomem muita mão de obra. Na sexta-feira de manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público para dizer o seguinte, que o projeto havia sido vetado pelo presidente da República porque, no entendimento da atual gestão, existe uma regra dentro da reforma da Previdência, aquela lá do governo Temer, que tornaria essa prorrogação inconstitucional, porque impediria que benefícios fossem concedidos a empresas e a setores para manter as contas do INSS em ordem. Ora, esse projeto vigorou durante os últimos anos, durante o governo Dilma, aliás, governo Temer, governo Bolsonaro, sem que essa questão tivesse sido levantada. E aí o ministro da Fazenda disse o seguinte, que entende que vai haver impacto sobre emprego, sobre esses setores e que o governo procuraria apresentar algum tipo de projeto alternativo para minimizar esses efeitos. Cadê? Cadê o projeto alternativo? Segundo o ministro, ele será apresentado depois da COP28 em Dubai, para onde hoje embarcam muitos integrantes do governo federal. Só depois, questão de prioridades, não é? Em entrevista ao Canal Livre, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, neste final de semana, o entrevistado foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A palavra dele é muito importante nesse caso, porque cabe a ele, ao presidente do Senado, convocar a sessão conjunta, Câmara e Senado, que pode derrubar o veto do presidente da República. E assim deve acontecer, até porque a derrubada do veto tem apoio das duas frentes parlamentares mais numerosas hoje no Congresso Nacional. A frente parlamentar que representa a agricultura e a frente parlamentar do comércio, serviços e empreendedorismo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou com exclusividade a Band no Canal Livre a respeito desse assunto. Então, eu considero que, já por mais de uma vez, o Congresso Nacional se pronunciou favorável. Esse é um projeto de autoria do senador Ifraim Filho, que foi aprovado no Senado, aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado, agora vetado pelo presidente Lula, que é uma prorrogação daquilo que já existe. Então, o sentimento do Congresso Nacional, não quero falar sobre a definição de derrubado ou não, que isso cabe ao colegiado do Congresso Nacional, o sentimento geral é de justiça tributária em relação a esse tema e que não faria mal para o Brasil, que quer gerar empregos a prorrogação por quatro anos desse regime. Mas, presidente, o governo está preparando, o Haddad está preparando um outro projeto. Ele, o senhor já tem informação sobre isso? Não, foi vetado. Foi vetado, mas agora virá um projeto do governo, acomodando as coisas e, não sei, mas tem jeito, assim, de um entendimento qualquer. Claro. O senhor já tomou conhecimento disso? Nós podemos. Não tomei conhecimento do teor ainda, da proposta alternativa do ministro Fernando Haddad. E, evidentemente, assim como nós fazemos com todas as outras matérias, nós vamos sentar com o ministro Fernando Haddad. Certamente vai ser uma ideia equilibrada e nós vamos avaliar se a ideia é uma ideia que substitui o que é um desejo hoje, da economia e do Congresso Nacional. Então, quando o presidente do Senado diz que não tomou conhecimento, é porque esse projeto ainda não foi apresentado. Talvez ainda não exista ou exista como ideia geral. Enfim, aí são só elucuborações, não é? O fato é que nada de concreto foi apresentado. E aí a gente repete o mesmo script, a mesma sucessão de fatos do governo anterior, do governo Bolsonaro. Agora, no governo Lula, no governo do PT. Quando Senado e Câmara aprovaram a desoneração da folha de pagamentos, o presidente da República vetou e o projeto volta para o Congresso Nacional com uma enorme possibilidade de derrubada do veto. O veto foi derrubado durante o governo Bolsonaro. A questão, meus amigos, é o tempo. A gente está quase em dezembro. Quase em dezembro. E a gente está falando de uma mudança tributária de muito impacto, que se não for suspensa, passa a valer no dia 1º de janeiro, daqui a um mês e alguns dias. É muito impacto para pouco tempo. E é por isso que há um sentimento geral de que esse veto do presidente será derrubado pelo Congresso Nacional. Oito horas, cinco minutos.